Oi, tá se achando barriguda, meio quadrada na cintura, com estômago alto, pochete? Os seus problemas acabaram! Eu sou Luana Coelho e nesse vídeo eu vou apresentar um protocolo de tratamento caseiro completo que vai te ajudar a diminuir a barriga, a afinar a cintura e abaixar o estômago alto em pouquíssimo tempo. Ah é Luana, em quanto tempo eu vejo os resultados? Se você fizer tudo direitinho, em 15 dias você já perceberá uma grande diferença. Claro que depende de cada caso, uns vão conseguir um pouco mais e outros um pouco menos resultado, mas vão conseguir. Faz o seguinte, tira a foto de frente, de lado, de costas e tira as medidas da barriga antes de iniciar o tratamento pra depois de alguns dias a gente poder comparar a diferença. Antes do protocolo, aquele recadinho rápido de inscreva-se no canal, clique em cima do sino que aparece ao lado e depois clique em cima de todas as notificações pra receber os vídeos novos. E me siga também no Instagram, arroba Luana Coelho Oficial. Agora, presta bastante atenção no tratamento, porque ele não faz milagre, mas dá muito resultado rápido e de graça. Anota aí! As segundas, quartas e sextas-feiras você deverá realizar os quatro exercícios do Match Pilates que nós aprendemos no último vídeo. Esses exercícios ajudam a abaixar o estômago alto, a diminuir as medidas da circunferência abdominal, a afinar a cintura e a melhorar possíveis dores nas costas, porque ativam demais o músculo transverso abdominal, que funciona como se fosse uma cinta modeladora, ajudando a conter as vísceras e a estabilizar a coluna lombar. Quem ainda não assistiu a esse vídeo, precisa assistir pra poder realizar o protocolo. Eu vou deixar o link na descrição. Agora, todas as segundas e quartas-feiras, antes de realizar o Match Pilates, você deverá fazer uma escovação na sua barriga, com o objetivo de estimular a região. Realize movimentos de baixo pra cima, aplicando uma leve pressão. Não é pra acarcar a escova na pele. Faça por aproximadamente 20 segundos. A escova pode ser aquelas de uso doméstico, mas escolha uma escova com cerdas mais macias. Ela deve ser nova, higienizada e deve servir apenas pra essa finalidade. É como se você dissesse pros músculos da barriga, acordem, porque vocês vão trabalhar agora. Eu não inventei essa prática. Nós, fisioterapeutas, costumamos usar muito essa técnica de estímulo em pacientes neurológicos, com pouco tônus muscular. Eu só trouxe pra área da estética. Então, é segundas e quartas. Escovação, Match Pilates e logo após o Match Pilates, você deverá realizar uma automassagem. Aplique uma gotinha do óleo ou do creme da sua preferência na barriga e espalhe bem. Só não aplique muito pra não perder a pegada da massagem. Apoie uma das mãos sobre a barriga e use a mão que você tiver mais força em cima dela. Realize movimentos circulares com uma pressão moderada e no sentido horário em toda a barriga. Trabalhe por 30 segundos. Com a mão em punho, trabalhe aquela gordurinha que costuma juntar embaixo dos seios. Com a mão direita, massageie o lado esquerdo e com a mão esquerda, massageie o lado direito. A força deve ir do centro pra fora. Trabalhe por 30 segundos de cada lado com uma pressão moderada pra não machucar as costelas. A próxima manobra deve ser realizada com o antebraço. Faça movimentos do centro pra fora, dos dois lados, massageando bem essa gordurinha dessa região. Faça por mais 30 segundos essa manobra. Com movimentos de frente pra trás. Em seguida, a próxima manobra é a de pinçamento. Essa manobra ajuda a marcar, a definir bem as últimas costelas. Realize movimentos do centro pra fora e de baixo pra cima. Faça por 30 segundos de cada lado. Agora, com as mãos espalmadas, pressione as costelas da frente pra trás e contorne a cintura de trás pra frente. Faça 12 vezes esse movimento. Depois, com a região do antebraço, faça um movimento agora de trás pra frente pra contornar a cintura. Faça um movimento de punho nos flancos e jogue os antebraços pra frente. Repita por mais 30 segundos esse movimento. Realize movimentos em círculo, contornando todo o abdômen com uma pressão moderada no sentido horário. Trabalhe por mais 30 segundos. E pra finalizar, realize movimentos em punho de baixo pra cima, trabalhando bem toda a barriga. Faça por mais 30 segundos. Eu não fiz a massagem completa e olha como já deu uma enxugada na minha barriga. Agora, às terças e quintas-feiras, na parte da manhã, você deverá realizar um treino aeróbico. São aqueles exercícios de pular corda, pedalar, caminhar, fazer polichinelos, enfim. Uma excelente sugestão é seguir o treino desse vídeo aqui, que é bem rapidinho e dá muito resultado. Eu também vou deixar o link dele na descrição. E às terças e quintas-feiras, à noite, você deverá realizar a geloterapia. Como é que é isso, Luana? Coloque uma fralda de pano sobre a pele pra evitar possíveis queimaduras. E coloque uma barra de gelo sobre a barriga. Permaneça 15 minutos com o gelo. Esse procedimento tem o objetivo de ajudar a firmar a pele flácida. Eu fiz uma planilha bem simples com os procedimentos e os dias da semana em que eles devem ser realizados pra que vocês possam visualizar melhor o protocolo. Quem quiser essa tabelinha, escreve eu quero a tabela nos comentários, que eu mando o link pra vocês baixarem. Vai ajudar bastante. Você olha na planilha e vê o que precisa fazer naquele dia. Além do protocolo de tratamento, todos os dias da semana você deverá dormir com a calcinha modeladora que ajuda a modelar o contorno da silhueta e a diminuir medidas porque não permite que a região comprimida fique inchada. Consumir colágeno. Aplicar creme firmador na barriga após o banho pra combater a flacidez da pele na região. Consumir sucos e chás detox porque eles favorecem a eliminação de líquidos e toxinas acumuladas ajudando a desinchar o corpo. Manter um bom funcionamento intestinal porque o intestino preso, a constipação, além de causar mau humor incha e intoxica o organismo. Manter uma boa postura porque uma coluna desabada dá a aparência de uma barriga maior e de seios caídos e sem contar os malefícios que pode trazer pra saúde. Eu vou deixar os links dos vídeos com exercícios posturais pra você fazer também. E claro, aquilo que tá todo mundo cansado de saber. Beber muita água, ter uma alimentação saudável e equilibrada, ter uma boa qualidade de sono e manter práticas constantes de atividade física. Dúvidas? A escovação pode causar estrias? Não. Pelo contrário, dependendo da forma que ela for aplicada, ela pode ajudar a combater as estrias e a estimular a firmeza da pele. Mas se você se sentir mais segura, você pode aplicar um creme hidratante antes da escovação. As gestantes podem fazer? Não. Quem tem diástase pode fazer? Quem apresenta diástase abdominal só não deverá realizar o quarto exercício demonstrado do MET-PILATES antes da avaliação presencial de um profissional. Os homens podem fazer esse protocolo? Podem sim. Posso usar gel redutor pra fazer a massagem? Pode. Bom, então agora é só mandar ver no tratamento. Quem quiser a planilha, não esquece de escrever o que era a tabela nos comentários pra eu enviar o link. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Se gostaram, deixem um like pra mim, compartilhem esse vídeo e me enviem as fotos do antes e depois do tratamento pelo direct do meu Instagram, o arroba Luana Arcoelho Oficial, porque eu amo acompanhar os resultados. Muito obrigada, um super beijo e até o próximo vídeo.